Fala pessoal, aqui é o Xerife e nesse vídeo eu quero ensinar pra você como instalar o Android oficial diretamente no Windows 10. Eu vou te ensinar o passo a passo completo para colocar o subsistema Android no Windows 10, do mesmo jeito que é feito no Windows 1. Lembrando que tudo que a gente vai utilizar aqui é de código aberto e 100% oficial, tá bom? O artigo e o link para os arquivos estarão no primeiro comentário, você pode estar verificando o arquivo que também tem um guia lá por inscrito caso você não esteja com tempo para concluir fazendo esse tutorial do vídeo. Beleza meus manos? Eu vou deixar esse site aqui do GitHub pra vocês, essa página em específico onde tem aqui todas as ferramentas necessárias para a gente fazer a instalação do Android no Windows 10, tá? Inclusive também funciona para o Windows 11, esse mesmo passo a passo, mas então você tem que ver aqui a versão que você vai colocar aí no seu PC, a versão que você vai instalar do Android no seu Windows 10 ou no Windows 11, tá? Fique de olho para acabar não baixando a versão ARM, pois não vai funcionar no desktop, então você observa certinho aqui, se é no Windows 10 que a gente vai fazer esse tutorial, vou clicar aqui em Windows 10x64, tá? É só clicar em download aqui, que ele já vai começar a baixar para a gente. Se não começar automaticamente, você rola a página aqui e procura o botão de download. Você vem até essa opção aqui e observe que aqui você tem as versões com gaps, a versão sem a Amazon App Store e a versão com a Amazon App Store, tá? Que seria essa versão de baixo aqui. A gente vai baixar a versão mais atual, que é essa primeira aqui, tá? Com a Amazon removida. Também temos essa segunda aqui, caso a primeira não funcione corretamente, tá bom? Então é importante que você tente baixar as duas para deixar garantido aí no seu PC. Eu vou colocar somente a primeira aqui e vamos aguardar ela terminar de fazer esse download aqui bem rápido. Pronto, depois que você baixou os arquivos do Android, a gente simplesmente vai precisar extrair esses arquivos, tá? Você pode extrair com a própria ferramenta do Windows, tá? Que ela dá aqui a opção extrair tudo. Você clica, coloca para mostrar os arquivos após extrair os, e clica no botão extrair. Feito isso, vai ter esse processo aqui, você aguarda. Enquanto ele finaliza aqui, vamos fazer uma outra coisa, vamos ativar uma função do Windows, que vai possibilitar que isso aqui funcione para muita gente. Você vai entrar na pesquisa do Windows e vai digitar desenvolvedor, tá? Até achar essa configuração aqui, ó. Configurações do desenvolvedor. Clica sobre ela e aqui você vai habilitar essa opção. Você vai dar um sim para permitir e pronto. As opções de desenvolvedor vão estar habilitadas. E caso sua versão do Windows 10 não seja compatível atualmente, ela vai funcionar corretamente por conta dessa função aqui, tá? Lembrando que temos lá duas opções para estar instalando do Android oficial para o Windows 10. Se o primeiro arquivo não funcionar com o Android 13, você tenta a versão anterior. Então vamos aqui aguardar ele ficar 100% concluído para a gente dar continuidade. Assim que terminou, a gente pode aqui simplesmente dar um duplo clique sobre a pasta, o SA ponto, não é ponto, é derline 2303, tá? Vamos lá e aqui dentro vai ter todos os arquivos necessários para a gente estar fazendo o procedimento. O primeiro passo é a gente clicar com o lado direito sobre esse install aqui e executar ele com o PowerShell, para poder ele já começar todo o procedimento aqui no nosso sistema operacional. Então ele pede aqui para a gente estar permitindo a execução do script. A gente vai digitar a letra A para ele estar executando todos, tá? Coloca o A ali e dá um Enter no teclado. Feito isso, ele vai pedir as permissões do host aqui. Você vai dar um sim também para ele estar continuando o procedimento. Então observe que ele já começa a fazer a instalação dos arquivos necessários. Ele dá um pequeno aviso aqui. Pronto, ele já começa a fazer a instalação do Android diretamente no nosso sistema. Criando aqui alguns princípios. Vamos aguardar um pouquinho. Instalou todo ali o idioma, etc. E agora está terminando com as configurações do subsistema. Aqui ele pede para a gente estar reiniciando a máquina virtual, tá? Porque ele foi habilitado. Não sei se ele vai reiniciar o computador ou somente a máquina virtual em si. Vamos descobrir agora. Assim que eu apertei ali, yes, né? Ele mandou essa outra opção aqui. Falando que vamos precisar reinicializar o computador para poder ele reativar ali a máquina virtual, tá? Parece que tem algumas opções aqui. Então, simplesmente a gente vai clicar aqui em sim. Para estar dando a permissão dele reiniciar o computador após o procedimento. Observe que o computador já está reinicializando, tá? Aqui, ó. Trabalhando com atualizações e reinicializando. Vamos aguardar aí ele retornar para a gente dar continuidade. Vamos lá. Está voltando. Ativou algum recurso do Windows. Provavelmente o recurso de máquina virtual, tá? Então, ele é necessário para que o Windows consiga colocar o subsistema Android para funcionar. Beleza. Assim que o computador reinicializou, a gente vai voltar novamente na pasta e vai repetir o processo. Vai abrir a partinha aqui e vai clicar sobre install e executar ele com o PowerShell, tá? Agora os recursos necessários já foram habilitados pelo sistema. E ele agora vai conseguir prosseguir com a instalação normalmente. Vamos aguardar. Ele vai repetir algumas partes do processo. E depois vai continuar com outras, tá? Observe que ele está fazendo a instalação aqui agora. E aqui ele fala sobre o subsistema Android, tá? Você simplesmente vai dar um continuar aqui e o continuar normalmente. Observe que ele já apareceu aqui o Windows. Subsistema for Android. Está sendo inicializado aqui com o Windows, né? Então, vamos aguardar esse procedimento aqui para que ele apareça para a gente a Google Play Store. Para que a gente consiga estar colocando os nossos aplicativos, tá? Aguardo um pouco que ele demora em alguns casos. Beleza. Mas o procedimento demorou alguns minutos, então apareceu novamente para a gente estar continuando aqui. Vamos clicar. E aguarda mais um pouco aí para ele estar finalizando, tá? Se aparecer novamente para você continuar, aperta e continuar, pois faz parte das etapas. Aí ele vai fechar a janelinha assim que estiver finalizando. Aguarda tudo aqui sumir para que o procedimento dê tudo certo. Vamos clicar aqui na janelinha do CMD e ver se ele já está finalizando. Se tiver dado tipo de lag, alguma coisa aqui, você aperta qualquer tecla no seu teclado para ver se ele vai sumir. Se sumiu, perfeito. Você já não precisa mais acessar essa pasta aqui dentro. Você pode estar fechando no X e depois você verifica no menu iniciar se já apareceu a Google Play Store. E observe aqui que a minha Play Store está aqui e provavelmente funcionando, né? Vamos testar. Clicando na Play Store e aqui está a Google Play do meu PC. Vamos lá que daqui a pouco a gente vai fazer login. Antes, eu quero mostrar outras coisas para vocês. Clicando novamente aqui no menu, observe que a gente tem aqui, ó, Configurações do subsistema Windows para Android. Aqui, rapaziada, vocês vão precisar botar aqui, ó, Leitor de Tela do subsistema. E também você tem que colocar Autodesempenho aqui em preferências do gráfico caso o seu não venha por padrão, tá? Isso é muito importante. Clicando nesses três pontinhos do canto aqui na navegação, você tem aqui, ó, Compatibilidade. Para quem quer jogar, isso aqui é interessante, tá? Lembrando que não é para todos os gamers que o mapeamento do Android no Windows vai funcionar. Mas você habilitando essas opções aqui, pode ser que muitos dos seus jogos já reconheçam diretamente o joystick e também mouse e teclado, tá? Então você pode estar habilitando tudo isso aqui de acordo com a sua precisão, tranquilo? Então, já que finalizamos aqui, vamos lá continuar. Eu vou abrir aqui a Play Store e vou fazer login na minha conta para mostrar para vocês que realmente funciona. Essa opção aqui apareceu porque a gente habilitou lá alguns controles, né? Mas nada demais por enquanto. Vou fazer login aqui e já retorno. Então pronto, meus manos, eu já fiz login na minha conta e aqui está a Google Play Store funcionando perfeitamente no Windows 10. Se eu colocar para estar localizando o aplicativo Android, esse recurso protege seu dispositivo contra apps nocivos. Vou escrever errado ali, mas vai encontrar aqui. Aqui está o aplicativo do YouTube diretamente na Google Play. Vamos clicar em instalar, deixa ele baixar para a gente estar executando e testando. E olha lá, ele já está finalizando aqui e agora simplesmente a gente já pode estar executando o aplicativo do YouTube no Android. Vamos clicar em abrir. E olha lá, o aplicativo funcionando perfeitamente, tá pessoal? Lembrando que está aparecendo essa tarjetinha verde aqui por conta do mapeamento de mouse e teclado que a gente habilitou. Mas caso você não habilite, vai funcionar corretamente, tá? Então, meus manos, é basicamente isso o passo a passo para instalar o Android oficial no Windows 10, tá? Lembrando que tem algumas coisas que você pode fazer para aprimorar o seu uso, tá? Você ter aí uma experiência melhor com o Android. Lá novamente em subsistema, onde a gente abriu aquela obra, configurações do subsistema, aqui você tem algumas configurações de compatibilidade que você pode estar testando com certos aplicativos e também aqui algumas configurações de desenvolvedor que você pode estar testando para ter melhor experiência possível aí de acordo com a versão que você tiver, tá bom? Então, meus manos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui de like aí que vai ajudar demais, beleza? E comenta aí se funcionou para você ou se você vai testar esse procedimento. E é isso, meus manos. Um forte abraço.